Oi você, tudo bem? Gente, eu estava ansiosíssima pra fazer esse vídeo com vocês porque hoje eu quero testar um produtinho que eu comprei e ver com vocês se realmente funciona. É uma progressiva, tá? Sim, eu vou tirar os meus cachos. Eu uso meu cabelo liso desde os meus 16 anos, então eu só deixei ele cachear por conta da gravidez do Dereck que eu não podia fazer nada de química no cabelo. Aí acabei deixando ele natural e acabou cacheando. Mas eu não acostumei, gente, com o cabelo cacheado. Então eu vou voltar a alisar. E eu vi esse produtinho no Facebook. Na verdade eu já tinha visto várias propagandas sobre ele. Comprei, chegou essa semana, foi rapidinho a entrega. E vou testar ele aqui agora com vocês, tá bom? Ó, veio nessa caixinha aqui, uma caixa branca, sem rótulo nenhum. Vou abrir aqui com vocês agora que eu ainda nem abri. Ó, é esse aqui. Hidraliso. Aqui fala que ele é um alisante de chuveiro. Foi isso que me chamou a atenção lá na propaganda, porque é alisante sem formol. Aqui fala também que ele é super hidratante e que o efeito é instantâneo. Antes de comprar, eu procurei alguns vídeos, né, pra saber realmente como que era o efeito dele. E a maioria dos vídeos que eu assisti, o pessoal ainda passa o secador depois, passa a chapinha. Aí assim não tem como saber muito o resultado, porque se você passou o secador e a chapinha, vai ficar liso. Não é exatamente o resultado do produto. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês como realmente vai ficar depois de lavar, deixando secar naturalmente, tá bom? Eu vou ler aqui então as instruções, como que é pra ser usado esse produto. E já vou começar a utilizar porque eu tô ansiosa. Mas antes, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo! Bom, gente, então eu vou ler com vocês aqui as instruções certinho, como é pra usar, tá? São sete passos. O primeiro, lave os cabelos com shampoo duas a três vezes. O meu cabelo tá sujo, faz uns dois ou três dias que eu lavei. Aí eu sequei, fiz uma chapinha, né? Por isso que tá liso. Mas vocês veem aí nos vídeos que meu cabelo tá bem natural. Eu não fiz mais nenhuma progressiva depois que eu engravidei. Por isso que eu quero ver se realmente pega. Segundo passo, retirar todo o excesso da água, respeitando 1,5 centímetros da raiz e aplicando o produto mecha por mecha, enluvando os fios. Certo. Terceiro passo, deixe o produto agir de acordo com o tipo do seu cabelo, descrito logo abaixo. Aí aqui embaixo, gente, ó, tem alguns tipos de cabelo. Você vê qual que é o seu e vê o tempo que você tem que deixar. Deixa eu ver o meu. O meu acho que é o C. Cabelo ondulado. 30 minutos. Não, não é ondulado. É esse aqui, ó. É mais esse aqui. Então é cabelo encaracolado. 40 minutos. Tá, 40 minutos tá bom. Quarto passo, retire todo o excesso do produto apenas com água. Então depois de deixar 40 minutos, só retirar com água. Quinto passo, seque os cabelos com o auxílio do secador. Sexto passo, finalize com mechas bem finas, pranchando de 12 a 16 vezes. E o último passo, o efeito do produto dura em média 90 dias. Então segundo o passo a passo aqui, mesmo sendo uma progressiva de chuveiro, tem que passar o secador e a chapinha, certo? É isso. Eu achei que já fosse só passar no chuveiro. Na hora que secasse, naturalmente aí ia ficar lisa. Mas pelas instruções aqui, é o mesmo procedimento de uma progressiva normal. Então eu vou testar assim, eu vou fazer o procedimento que tá pedindo aqui. Vou lavar meu cabelo que tá sujo. Vou passar o produto. Deixar agir 40 minutos. Depois eu vou secar no secador e passar a chapinha. E com certeza vai ficar liso, né? Porque vai tá com chapinha. E amanhã eu já vou lavar ele de novo. Deixar ele secar naturalmente. Pra gente ver se já pegou o efeito da progressiva e se já fica liso naturalmente. Sem precisar ficar passando chapinha de novo, tá bom? Confesso que tô com um pouco de preguiça de lavar o cabelo. Mas vamos lá. Vou lavar meu cabelo. E amanhã eu vou fazer o próximo vídeo. E amanhã eu vou fazer o próximo vídeo. E amanhã eu vou fazer o próximo vídeo. Pronto, gente. Então eu já apliquei o produto. Como eu disse, ele é um produto sem formal, tá? O hidraliso. E ele tem um cheirinho bem gostoso, gente. Parece um creme mesmo de hidratação quando você tá passando no cabelo. Não fica cheiro nenhum forte, aquele cheiro de progressiva, sabe? Que até arde o olho. Não fica. Já é um super ponto positivo porque ninguém merece ficar com a colha ardendo. E ficar com aquele cheiro forte que faz mal até pra nossa saúde, né? Nas especificações do produto eu tinha lido que dava por umas três ou quatro vezes pra você passar ele. Eu acho que depende muito do tipo de cabelo e do tamanho do seu cabelo também. Eu passei bastante, ó. E ficou, acho que metade. Acho que dá pra eu passar mais uma vez só. Mas o que já é uma vantagem também porque progressivo você paga caro e faz uma vez. Dali três meses você tem que pagar de novo. Esse aqui rendendo duas vezes, a gente já tá no lucro. Agora eu vou esperar então uns 40 minutinhos pro produto ficar agendo aqui no meu cabelo. E depois eu vou lavar e finalizar com o secador e com a chapinha, beleza? Então eu já volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, então finalizei todos os passos da progressiva. Ó, meu cabelo ficou lisinho, baixinho. Passei o secador, a chapinha, né? Normal, como pedia ali no manualzinho. Eu achei que ele hidratou também o cabelo. Porque como eu não passei nenhum condicionador, era pra tá um pouquinho mais duro. Só que tá super macio e tá super baixo. Então, eu acho que funcionou, né? Eu tentei passar a chapinha o mais certinho possível, né? Porque eu acho que o segredo de toda progressiva é você passar a chapinha certinho, bonitinho. Deixar os pios alinhados. Mas amanhã eu já vou lavar ele e mostrar o resultado pra vocês com o cabelo lavado. Por que amanhã? Porque dá muito trabalho fazer chapinha, né, gente? Eu não fiz isso daqui à toa. Então, eu vou ficar pelo menos hoje com o cabelo assim, bonitinho, lisinho. Amanhã eu já lavo e mostro o resultado dele secando naturalmente pra vocês, tá bom? Porque é isso que importa. Não tem que passar mais secador nem chapinha. Aí sim vai provar que o produto funciona. Pra mim, amanhã é daqui 24 horas. Mas pra vocês, é rapidinho. Tcharam! Então, já estamos no outro dia. Olha só como tá meu cabelo ainda. Bem baixinho, gente. Eu gosto dele assim, ó. Baixinho, lisinho. É um pouco bagunçado, mas é porque eu tô passando a mão. Então, eu acabei de chegar do curso. Vou lavar o meu cabelo e vou deixar ele secando aí naturalmente. Geralmente, ele demora umas três horas aí pra secar. Então, eu vou lavar rapidinho e vou mostrar pra vocês como vai ficar o resultado secando naturalmente, tá? Tcharam! Gente, já passaram acho que uma ou duas horas. Foi rapidinho pra secar hoje, porque meu cabelo tá mais leve também, né? E ó, esse é o resultado. Eu achei que alisou muito bem, muito bem. Só que fica um liso mais armado, tá vendo? Fica como se eu tivesse feito chapinha antes de passar o produto. Porque quando eu fazia chapinha, ficava assim. E eu gosto dele mais baixo. Mas se eu fizer mais baixo, acho que só passar um secador já ajuda. Eu gostei do resultado, viu? Então, eu achei que alisou, pegou super bem. Por ter secado naturalmente, eu acho que deu certo. Então, por mim, está aprovado. Pelo Dereck também, que ele tá falando aqui. Ó, teve umas partes aqui que parece que ficou ondulado, tá vendo? Mas eu acho que é porque eu não passei o produto direito. Então, na próxima vez, eu vou tentar passar com mais calma. Que eu também tava com pressa pra ver logo o resultado. Gente, então é isso. Se vocês quiserem comprar o hidraliso, eu vou deixar o link do site que eu comprei aqui. Que é super seguro e foi rapidinho pra chegar, tá bom? Tá aqui na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos. Um beijo. E até o próximo.